Olá, joias raras da coroa do Senhor, tudo bom com vocês? Eu sou o João Vitor Gonçalves e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Estamos numa época maravilhosa, inclusive... Eu fazendo a soma pra ver que dia que esse vídeo vai sair. Inclusive, Feliz Natal para todos vocês. Ok que hoje não é dia 25, hoje é dia 24, mas o que importa é a intenção. Um Feliz Natal para todos vocês e para comemorar essa época maravilhosa, vou fazer uma maquiagem artística aqui com vocês. Vamos fazer hoje uma maquiagem artística de Natal, mais precisamente de... Rei das Bengalas Doces. Não ficou nada certo esse nome, né? Rei da Bengala Doce. Mas fazer o que, né? Ai, hoje vamos fazer uma maquiagem aqui. Vamos fazer uma maquiagem aqui. Tô meio assim porque eu acabei de acordar, faz pouco tempo que eu acordei e meu cérebro ainda não ligou 100%, então... Tô ainda dando tranco nele. E vamos pra maquiagem, porque hoje vai ser bastante coisa pra fazer e pelo jeito vai demorar. Mas se você gosta de vídeos de maquiagens artísticas aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo novo. Então, bora começar a nossa maquiagem de hoje. Beleza, então vamos começar aqui a nossa maquiagem. Eu já lavei o meu rosto, passei um hidratante e um primer, né? Está bem limpinha e bem gostosa. Então vamos começar a nossa maquiagem agora. Pra fazer a base da nossa maquiagem de hoje, eu vou usar dois CC Creams da Mary Kay. Um na cor Deep Fancy e o outro Medium Too Deep Mojane Fancy. Eu misturei os dois aqui e formou esse tom aqui, ó. Tudo bom. Aí agora vamos passar no nosso rostinho. Hum, acabei de ver aqui, parece que vai ficar mais escuro. Não, não vai ficar escuro não, vai ficar no tom bom. Errei, acertei no tom, graças a Deus. Bom, hoje eu posso dizer pra vocês que a maquiagem será bafônica. Fui eu que fiz? Não, não fui eu que fiz dessa vez. Mas, na verdade, acho que pode ser considerado assim, porque era... Ah, vou contar a história completa aqui pra vocês. Ontem eu tinha acordado, né, daí eu falei bem assim, ah, vou ver quantos vídeos eu tenho pra gravar e quantos eu tenho pra postar até no final do ano. Aí eu tava olhando e fazendo as contas, eu já tinha vídeo gravado até dia 24 de dezembro. Que no caso, é hoje o dia que esse vídeo está saindo. Só que eu não tinha preparado nada pro Natal. Aí eu falei bem assim, gente, eu preciso de alguma coisa pro Natal. Aí a primeira coisinha na minha cabeça que veio. Ah, vou fazer umas maquiagens mais basiquinhas de, sabe, com vermelho, verde, um brilhinho. Ok, maravilha, só isso tá bom. Mas daí depois eu parei pra pensar e falei assim, eu, João Vitor Gonçalves, fazer uma maquiagem basiquinha dessas, que todo mundo faz? Não, vou criar a minha própria. Hum, achei que meu rosto ficou um pouco escuro demais, assim, né. Mas tem problema que a gente corrige depois com o pó e com o corretivo. Pra dar uma acertada no tom da minha olheira e também da minha pele, vou usar a base da Mari Maria na cor MM5. É, uso ela normalmente como corretivo, porque eu comprei ela na cor mais clara. E daí jogar fora, obviamente eu não vou, porque é uma base muito boa. Então eu sempre uso ela como corretivo. E ó, ela ilumina e fica muito bonito. Olha, consegue distinguir esse iluminado? Então, que nem eu tava falando com vocês. Aí, eu falei que eu não queria uma maquiagem normalzinha, que todo mundo fazia igual. Então o que que eu fiz? Eu fui na internet, pesquisei maquiagens artísticas de Natal. Aí, eu vi uma aqui, uma ali, uma lá, mas nenhuma me, assim, satisfazia, sabe? Tipo assim, eu gostava de uma coisa, nenhuma, mas a maquiagem em si eu não gostava. Daí eu não queria reproduzir ela. Aí eu falei bem assim, quer saber? Vou fazer o seguinte, vou pegar todas as maquiagens que eu gostei, vou pegar os detalhes que eu gostei nas maquiagens e vou juntar numa maquiagem só. Daí eu criei a nossa maquiagem de hoje. A que eu vou mostrar e ensinar vocês a fazerem hoje. Agora que eu passei o corretivo na minha pele toda, eu vou vir com o pó banana da Max Love na cor 01, selando tudo isso aqui, porque como eu falei, eu achei que ficou um pouquinho escuro, mas com o pó banana ele vai acertar o meu tom. Olha, já acertou bem o tom da minha pele, porque, ó, acertou. E é por isso que eu amo o pó banana, porque o pó banana me ajuda em todas as horas. Minha pele ficou mais escura? Taca o pó banana. Minha pele ficou menos amarela? Taca o pó banana, porque ele me ajuda pra tudo. Vamos agora contornar a nossa pele. Pra isso eu vou usar a minha paleta da Vivay e vou pegar esse tom, se eu conseguir abrir primeiramente, né? Vou pegar esse tom aqui, ó, de contorno, e a gente vai contornar o nosso rosto. Ah, eu esqueci de falar pra vocês também, eu peguei esse tom aqui, ó, que é o tom mais claro, e eu passei aqui na minha pálpebra pra deixar ela mais clarinha, porque eu não quis passar corretivo, então eu só selei essa parte aqui com um pó mais claro. Acabei de parar pra pensar que eu estou enrolando um pouco demais na minha pele, e eu ainda tenho outras coisas para fazer. Então, vamos meio rapidinho nessa pele, né, João Vitor? Porque a gente não tem o dia inteiro pra ficar aqui. E eu tenho certeza que você também não quer editar um vídeo de 20 minutos, por exemplo. No caso, vai ficar próximo de 20 minutos, mas passou de 20 minutos, eu já tô assim. Gente, socorro, me ajudem a editar. Mas vocês vão ver, no futuro eu vou ter dinheiro, e eu vou contratar um editor, daí eu não preciso me preocupar, eu posso fazer um vídeo de uma hora aqui, porque como o canal vai ser meu, eu que vou mandar. Então, eu quero que o futuro chegue logo. Rostinho contornado, eu pesei bem a mão nos contornos hoje, eu não sei, assim, se na câmera vai fazer tanta diferença, mas eu pesei bem a mão nos contornos hoje, porque eu quero uma coisa, assim, marcada, sabe? Bem marcada mesmo. Vamos agora para o nosso blush. Pra isso, eu vou usar o blush da Fenza, na cor 02, porque ele tem um brilhinho, e vai ficar muito mais bonito do que um blush matte. Pelo menos porque eu quero aqui. Ele vai ficar bonito, porque como eu falei, ele tem umas partículazinhas de brilho. E eu também quero um blush bem mais pesado hoje, porque como é uma maquiagem de Natal e artística, eu não preciso querer que isso aqui fique natural. Isso aqui, quanto mais parecido com maquiagem, fica melhor. Ó, ficou bem marcado. E eu também aproveitei e puxei um zoomzinho, porque eu vou passar blush em outras duas áreas. Vou fazer um circulozinho de blush em volta do meu nariz. Eu peguei um pincelzinho de esfumar, eu vou passar aqui no meu nariz, pra meio que lembrar a rena, Rodolfo, se eu não me engano, pra lembrar ela. Tinha pegado um pincel pequenininho, mas eu vou pegar o meu de blush normal mesmo, e vou passar com ele, porque ele vai concentrar mais produto. Vai ficar tipo um elfo mesmo. E também vamos passar blush em volta da nossa boca, porque daí vai dar um aspecto, além da nossa boca parecer maior, vai dar um aspecto muito fofinho, e muito natalino, que é isso que a gente quer. Vou vir agora com o meu iluminador da Max Love, na cor 01, e vou passar pelo meu rosto todo. No caso, aonde tem que iluminar. Eu falei pra vocês esses dias atrás, que passar iluminador com o pincel assim, de esfumar, concentra muito mais o produto do que com o pincelzinho de leque. Esse daqui, ó. Eu, no caso, agora só tô usando ele mesmo, caso o iluminador fique muito marcado, e daí eu venho esfumando com ele. Mas, olha, com o pincelzinho ele fica muito mais bonito. Fica aí essa dica pra vocês. Olha só, algumas coisinhas aconteceram aqui. Nesse corte do vídeo, o que eu fiz? Eu cortei aqui embaixo, porque eu quero que aqui fique mais claro, então peguei um pó e cortei aqui. Fiz um baking aqui pra gente, pra quando a gente passar a sombra, a sombra não cair e não manchar a maquiagem. E também pintei a minha sobrancelha de vermelha. Como que eu fiz isso? Eu peguei um corretivo mais claro que o meu tom qualquer. Peguei esse daqui da Max Love na cor 43, mas pode ser qualquer corretivo, pode ser base também. E depois eu vim fazendo a minha sobrancelha de... Em vez de ser com sombra preta, eu fiz com sombra vermelha. E depois eu só peguei um gelzinho de cabelo e passei na minha sobrancelha pra ela ficar paradinha aqui e não se mexer. Agora vamos para os nossos olhos. Pra começar os nossos olhos, eu vou pegar uma paletinha da Belly Angel e Sweet Colorful e vou vir primeiro nesse vermelho aqui de baixo, ó. E a gente vai esfumar por todo o nosso olho. O zoomzinho de leve, né? Aí agora a gente pega... Bateu a dúvida agora se o microfone tava plugado? Acabei de olhar ali e tá plugado sim, porque da outra vez eu tinha esquecido. Aí agora eu vou pegar primeiro esse vermelho e vou esfumar pelo meu pôncavo todo, porque a gente vai meio que desenhar um chapéuzinho de Natal. Nessa maquiagem, muitas cores que vão... Na verdade, as únicas cores que vão predominar é o vermelho e o branco, porque, né, são os símbolos da Bengala Doce e é a maquiagem que a gente vai fazer. Aí agora, depois que eu esfumei todo o nosso côncavo aqui, eu vou pegar a minha paletinha da SP Colors Rainbow Lover. Nossa, minha língua travou muito agora, porque eu não faço ideia mais, né? Fazer o quê? Aí eu vou vir... Nossa, mas as coisas pra abrir hoje também estão uma maravilha. Vou pegar este vermelho aqui, ó, e a gente vai fazer um cut crease aqui, digamos assim. Tá bom. Tá bom. Olha, eu acho que essa m**** não gravou tudo o que eu fiz até agora. Eu tô muito puto. Bom, vou dar uma leve explicação do que eu fiz até agora. Nos olhos, eu puxei um delineado normal e um delineado gráfico não ficou 100%, assim... Tanto que eu não tenho um delineador normal, né? Eu tive que fazer com tinta branca, então não ficou perfeito. Mas vai ficar desse jeito. E também eu desenhei umas bengalas doces no meu rosto com o lápis bege, né? Porque daí se desse errado era mais fácil de apagar. Aí eu fiz o molde de onde eu quero. E agora eu vou começar a pintar as bengalas doces. Vou pegar a tinta branca da Color Make pra gente começar a pintar elas. Vou começar aqui por cima, porque... Aqui eu acredito que seja mais fácil. E depois que eu pintei tudo de branco aqui, olha... Ficou tudo branquinho. Só esse daqui de baixo que ficou bem feio. Mas é porque eu não consigo olhar muito pra cá. Então, tipo, esse ficou meio ruinzinho. Mas não tem problema. Os outros ficaram legais. Aí eu vou vir com a minha tinta vermelha da Color Make e eu vou vir fazendo os risquinhos vermelhos. Vou fazer a boca também vermelha e branca que nem as bengalas doces. E pra isso eu vou usar os mesmos produtos. A tinta branca da Color Make e a tinta vermelha da Color Make. Olha, uma dica que eu dou pra vocês é nunca faça em boca branca. Porque quando você sorri... Seus dentes ficam super amarelos. Mas tipo, super mesmo. E essa é a etapa final da nossa maquiagem. Agora eu só vou fazer uns últimos ajustes finais aqui. Colocar uns cílios postiços, uma lente... Será que eu ponho lente? Não sei, ainda estou em dúvida se eu ponho ou não. Mas, né, o que aconteceu, aconteceu. Vou também desenhar alguma coisa aqui embaixo. Porque eu acho que tá faltando alguma coisa. E vamos para o nosso close-up final dessa nossa maquiagem de Natal de 2021. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha só quem do nada apareceu com uma maquiagem de terror. Cara, eu não sei como que eu cheguei nesse resultado. Mas eu simplesmente cheguei. Tipo assim, eu fui vendo os detalhes da maquiagem ao longo do processo. Aí teve uma hora que eu falei assim... Hum, eu não gostei muito dessa maquiagem. Acho que não ficou digna o suficiente do Natal. Mas aí eu pensei em uma coisa. E é também uma dica que eu dou pra vocês que fazem maquiagem. Se por acaso vocês estão fazendo uma maquiagem e a maquiagem ficou feia. Ou algum detalhe que você queria acabou não ficando tão legal. Taca sangue. Por quê? Vai meio que se transformar numa maquiagem de terror. E a maquiagem de terror, quanto mais feia, melhor. Então, é isso. Tipo, fica muito bom. Eu também não iria colocar peruca. Só ia ficar normal. Mas daí... Meio que veio essa ideia na minha cabeça. E aqui estou eu. Peço que se você gostou dessa maquiagem aqui de Natal. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva aqui no canal. E também ativa o sininho de notificação. Porque agora eu posto dois vídeos na semana. E vocês não podem perder esses vídeos. Estou comendo um cabelo. Novidade. Se você gosta de conteúdos de maquiagem aqui. Então corre lá no meu Instagram. Porque no meu Instagram eu coloco várias fotos. Coloco challenges. Estou colocando umas fotinhas também. Não relacionadas à maquiagem. Mas fotinhas também. Então corre lá porque está muito bom, cara. O único problema é que meus dentes ficam muito amarelos, né? Ah, mas como eu sou um personagem de terror. Não tem problema. Bom, mas essa foi a nossa maquiagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, um beijo e tchau.